Você já ouviu falar do kefir? É uma bactéria benéfica proveniente da região do Cáucaso, na Turquia, cujo nome significa bem-estar. E de acordo com a cultura milenar do país euroasiático, esse micro-organismo é usado como um alimento altamente nutritivo e ideal para aumentar a imunidade humana. Isso porque é rico em vitamina K, o que ajuda a desintoxicar o organismo e exterminar bactérias patogênicas. Essa nutricionista amazonense faz o uso do kefir há 12 anos. Ela cultiva os germes para fazer experiências científicas e os transforma em bebidas sem conservantes, como iogurte e chás gaseificados. O kefir de leite vai fermentar qualquer meio que contém a lactose, leite de vaca, leite de cabra, por exemplo. Ele não consegue fermentar um leite vegetal, como o leite de coco. Mas qualquer um que tenha lactose, ele vai conseguir fermentar esse produto e vai, a partir disso, produzir principalmente um iogurte e outros meios disso. O kefir de água, ele vai fermentar um meio de água com açúcar e produzir uma bebida fermentada, levemente fermentada. O processo de fermentação traz resultados incríveis, principalmente para tratamento de doenças relacionadas aos sistemas digestivo, neurológico e imunológico. Então, vamos sentir o gosto para ver se é bom. Bom, gente, essa bebida tem um gosto de chá e é bem ácida. É bem gostosa. Agora vamos sentir esse aqui, que é o kefir, que é fermentado à base de leite. Então, ele tem a lactose. Vamos sentir também. Esse é bem mais ácido. Ele lembra mais ou menos uma coalhada. E é bem gostoso também. Tem gente que já é adepta dessa alimentação, que tem baixo teor calórico e permite uma vida mais saudável. Mas a nutricionista conta que essas bactérias são difíceis de serem encontradas no Brasil. Por isso, Camila disponibiliza as bebidas que ela produz em uma feira aqui em Manaus. Então, pessoas com gastrite, com refluxo gastroesofágico, com prisão de ventre, são as que mais procuram o kefir. Mas ele também, pelo fato de ser um alimento probiótico, que contém micro-organismos vivos que trazem benefícios para a saúde, ele também acaba tendo outros benefícios como o aumento da nossa imunidade e também melhora do colesterol aumentado, melhora da hipertensão arterial. Elas entram em contato comigo pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, é arrobaevafermentados. E a gente marca a retirada. Um desses pontos de retirada é a Feira do INCRA, que é uma feira de produtos orgânicos que acontece toda quinta-feira, a partir das 16h, das 16h às 19h, na Avenida André Araújo, número 901, fica no Pátio do INCRA.